Bom dia, muito bom dia pra você ligado nesse Bom Dia Gigante. Bom dia, rapaz, hoje é aniversário, 16 de junho, aniversário de 70 anos do nosso Maracanã e nada melhor do que começar com um parabéns pra você, pro maior estádio do planeta. Não é o maior ainda, mas mesmo assim esse título o Maraca nunca vai perder. Estádio esse que abrigou 3 dos 4 títulos brasileiros do Vasco. 74-2 no Cruzeiro, 97-0 com o Palmeiras e 2000, na verdade em 2001, o Vasco campeão da João Avelange em cima do São Caetano 3x1 no Maraca. O Vasco tem muita história no Maracanã e ontem na nossa live você está vendo o card passando aqui em cima um trio de responsa pra você que ama o Vasco da Gama. Bismarck, Roberto Dinamite e o pequeno Príncipe Giovanni foi o nosso convidado. Rapaz, a resenha foi espetacular. Então você vai lá depois desse vídeo, confere a nossa live que ficou muito bacana. E olha, uma informação exclusiva aqui nesse Bom Dia Gigante no final dele. Eu vou trazer uma informação no final desse Bom Dia Gigante, eu te conto. E agora vamos às notícias. O Vasco confirmou ontem à noite a venda em definitivo do atacante Marrone para o Atlético Mineiro. Na verdade, o Vasco tinha 70% dos direitos do jogador e negociou 56%. Esse valor que o Vasco vai receber, algo em torno de 15 a 16 milhões de reais. E o Vasco ainda fica com 14% dos direitos de Marrone. O jogador que jogou 86 partidas no profissional do Vasco e marcou 11 gols, é esperado hoje em Belo Horizonte pra fazer exames e assinar contrato com o Galo. O Vasco, o que o Vasco vai fazer com essa grana da venda do Marrone? A gente vai trazer todos os detalhes ainda dentro desse Bom Dia Gigante. Fique ligado! E agora quem traz informações aqui dentro desse Bom Dia, uma passe de mágica, o nosso Harry Potter da Colina, JP Escofano. Fala com a gente, JP! Fala, Merson Rocha! Um bom dia, um bom dia gigante pra você, meu parceiro. Vamos falar sobre esse arbitral da festa que foi bastante complicado. E eu espero que eu consiga me fazer entender, até porque, olha, tem muita polêmica ainda por vir. E esse arbitral ainda nem acabou se a gente for pensar que ele vai ter um segundo turno, entre aspas, nessa terça-feira por volta de 8 horas da noite. Mas nesse primeiro turno, que acabou nessa madrugada de segunda pra terça, por volta de 1h30 da manhã, ficou decidido o seguinte. É que o campeonato voltaria dia 20, porém caso haja consenso entre os clubes que jogarem essa rodada, essa data poderia ser adiantada, que é o que o Flamengo e o Bangu desejam, já que eles querem entrar em campo dia 18, nessa quinta-feira. Porém, ainda não há certeza que isso pode acontecer, porque tudo precisa de uma liberação do prefeito Marcelo Crivella, coisa que ainda não aconteceu, e há uma expectativa de que aconteça até quarta-feira. Nessa reunião de hoje à noite, também seria decidido o calendário de jogos, seria decidido as datas corretas, e também os horários. E caso a primeira programação elaborada seja mantida, o Vasco deveria entrar em campo domingo contra o Macaé. Porém, é um pequeno problema, o Macaé não há jogadores profissionais nos registros na perde nesse momento. Ou seja, será que o Macaé vai ter time para colocar em campo? E uma outra polêmica à vista, é que o Fluminense, com o irmão e rival do Vasco, prometeu não entrar em campo, caso seu jogo seja mantido para essa segunda-feira, dia 22. Isso mesmo, o Fluminense falou que se a partida for marcada para a segunda-feira, não entrará em campo, então muitas polêmicas ainda estão por vir. E a gente espera que isso tudo seja resolvido, seja alinhado nessa reunião de terça-feira à noite. A gente também não tem nenhum posicionamento oficial do Vasco ainda, porque são 3 horas da manhã o horário que eu gravo esse vídeo, e a gente não teve nenhum posicionamento até esse horário dessa gravação. Então, caso o Vasco atualize as suas redes sociais ou o seu site oficial, e a gente não tenha dado nesse vídeo, e também no período de edição, até o vídeo ser postado nessa manhã de terça, a gente vai dar nas nossas redes sociais. Valeu, Emerson! Um forte abraço para você, um forte abraço para a galera que assiste o nosso Bom Dia, e toca daí! Tchau, tchau! Valeu, JP! E agora aquele quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. Hoje, às 7 da noite, a Vasco TV vai fazer uma live muito bacana. Vai receber quatro nomes importantes, duas revelações da base do Vasco, que ainda estão no elenco, os dois laterais esquerdos, Alexandre Melo e também Riquelme. Além deles, o ex-lateral esquerdo do Vasco, Gilberto. Gilberto que jogou duas Copas do Mundo, e jogou o Mundial de 2000 com a camisa do Vasco. E também, agora aposentado, o meio campo Moraes. Esses quatro estarão às 7 horas da noite na Vasco TV. Você vai lá, se inscreve na Vasco TV, e acione o sininho nas notificações para saber de tudo o que rola também na Vasco TV. E o Vasco confirmou. Os 19 jogadores que deram resultado positivo para o coronavírus já estão liberados pelo departamento médico para treinar com o restante do elenco. Agora, nenhum jogador do Vasco, por enquanto, nos exames, não deu mais nenhum exame positivo para o corona. Graças a Deus, é uma boa informação. E o Vasco, praticamente, já com todos os jogadores para o técnico Ramon Menezes. E olha, podia entrar agora uma vinheta de plantão. Sabe quem está chegando aqui nesse Bom Dia Gigante? Olha, Flávio Dias. E quando ele chega, tem informação importante e exclusiva aqui nesse Bom Dia Gigante. Fala com a gente, Flávio Dias. Bom dia. Bom dia, querido Emerson Rocha. Um grande abraço a você. Um abraço a todos ligados no Bom Dia Gigante. A informação envolvendo a questão da justiça, a preocupação da penhora de 20% do valor do atacante marrone, da venda do atacante marrone para o Atlético Mineiro, pelo menos nessa segunda-feira, não se concretizou. É bom a gente relembrar. O Vasco tinha quatro situações envolvendo o Escritório Barreira, como nós trouxemos ontem no Bom Dia. Três, por confissão de dívida, já foram acertadas desde semana passada. O Escritório Barreira fez um mútuo, emprestou dinheiro ao Vasco e na 36ª Vara Civil recebeu 5,9 milhões por esse acordo. Também fez um acordo o Vasco com a Ari Lucas e Empreendimentos. Ari Lucas e Empreendimentos foi na 38ª Vara Civil. A juíza Flávia Justus assinou esse acordo, também por mútuo, o Vasco pagando um milhão de reais. E uma terceira confissão de dívida, que foi assinada pelo ex-presidente Eurico Miranda, mas aí por serviço, não por mútuo, da Biosaniar, que foi acordada na 42ª Vara Civil. Na semana retrasada, o Vasco acertando por 4,2 milhões. Mas a maior ação que persiste, continua, existe sim, a informação é essa, é de 25 milhões, como nós dissemos ontem. Houve um pedido na última sexta-feira do Escritório Barreira de Oliveira, consultoria jurídica, um pedido para que o juiz Rocidélio Lopes da Fonte pudesse penhorar 20% do valor de Marrone. Pois bem, ontem não evoluiu. Estou gravando esse vídeo na madrugada. Até a madrugada, mantive contato com os advogados do Vasco e não houve nenhum tipo de manifestação. Mas na terça-feira, há sim uma preocupação. Até porque essa ação só aconteceu na sexta-feira porque houve a possibilidade da venda de Marrone. E aí o Escritório viu uma oportunidade de conseguir receber o seu dinheiro. Agora está concretizado. O Vasco lançou uma nota oficial ontem, você já informou, tudo ok para a venda de Marrone. E aí com a venda de Marrone, talvez hoje precise-se ter ainda mais atenção. Mas, para o torcedor do Vasco ficar tranquilo, se acontecer o ok do juiz Rocidélio Lopes da Fonte, o Vasco já tem um recurso pronto, inclusive em Brasília, para poder embargar esse pedido. E o torcedor pode perguntar, e com essa grana o Vasco vai fazer o quê? Como nós informamos na semana passada, confirmamos hoje, a ideia é do pagamento de duas folhas. O fevereiro que venceu em 5 de março e o março que venceu em 5 de abril. Pagando essas duas folhas e também pagando alguns acordos urgentes que o Vasco precisa pagar, vai ser usado o dinheiro do Marrone exatamente para isso. O Vasco recebendo aproximadamente em torno de 14 milhões de reais. Ninguém tem a informação, se vai ser à vista, se vai ser em duas vezes, mas esse dinheiro, pelo menos, já vai ajudar nessa situação, pagando folhas atrasadas. E aí, entrando o dinheiro do sócio torcedor, fica em aberto o abril que venceu em maio e o maio que venceu em junho. Talvez o Vasco possa fazer uma nova engenharia e pagar e deixar tudo em dia. Mas agora, nesse momento, nenhuma penhora na segunda-feira, hoje atento, recurso pronto. Caso o juiz dê o ok, em relação ao dinheiro, o dinheiro vai ser para pagar duas folhas salariais e pequenos acordos. Ok, Emerson Rocha? Um grande abraço para você. Siga brilhantemente no comando do Bom Dia Gigante. Tchau, turma. Conforme prometido, no início desse Bom Dia Gigante, é agora a informação exclusiva aqui dentro desse Bom Dia Gigante. Ele, está aqui, Fred Guarim, chega essa semana ao Rio de Janeiro. Ele fez dois exames para coronavírus na Colômbia. O último, no dia 12, o pessoal foi à casa dele, fez o exame e o resultado deu negativo. Tanto o primeiro quanto o segundo, os dois resultados deram negativo. E ele está esperando a liberação do governo da Colômbia para viajar ao Brasil e reforçar o elenco do Vasco. Até porque, ontem, segunda-feira, também foi feriado na Colômbia e, por isso, ele espera que, hoje, receba essa liberação e, mais tardar, na quinta ou até na sexta-feira, mas, certo mesmo, é que seja na quinta-feira, Fred Guarim estará no Rio de Janeiro e reforçando o elenco do Vasco para o restante da temporada. É um grande reforço que o técnico Ramon Menezes vai ganhar para o Vasco nessa temporada. Valeu, Guarim! Colômbia! Estamos te esperando, garoto! Que isso, hein? Que bom dia gigante foi esse! Então, eu peço para você se inscreva aqui no canal. Você que não conhecia, se inscreve no canal, acione o sininho das notificações e saiba de tudo o que rola aqui no canal Atenção Vascaínos. E também tem as nossas redes sociais, arroba a vascaínos, Twitter, Facebook e também no Instagram. Por falar no Instagram, rapaz, a gente colocou lá um vídeo de um vascaíno tocando o hino do Vasco com o cavaquinho. Foi muito bacana, até porque esse vídeo viralizou em toda a internet, todos os grupos de WhatsApp, Telegram, quase todos os vascaínos receberam esse vídeo que foi muito legal. E eu fui tentar descobrir quem é esse vascaíno que está tocando o hino do Vasco por cavaquinho. E eu achei! É o Jorge Tiago Lima. E eu consegui um depoimento dele falando da emoção de ser vascaíno e ter um vídeo dele viralizado na internet e todos os vascaínos parabenizando muito ele. Fala pra gente, Jorge! Fala, galera! Saudações vascaínas! Eu sou o Jorge Tiago Lima de São Luís do Maranhão. Estou falando aqui com vocês através do Atenção Vascaínos. Então, vou contar um pouco pra vocês como foi a história de eu ter gravado esse vídeo. Estava aqui em casa de quarentena e sempre pra ocupar o tempo mesmo. Sempre estava gravando um samba, um pagode, postando nas redes sociais. Foi quando reprisou a final da Libertadores de 98, né? Aquele título incrível que a gente conquistou no ano do centenário com aquele timaço, né? E aí eu fiquei com uma nostalgia, com aqueles sentimentos bons, umas lembranças boas que eu tinha que botar pra fora de alguma forma, né? Foi quando eu juntei minhas duas paixões, né? O Cavaquinho e o Vasco da Gama. E aí resolvi gravar esse vídeo, né? Participo de um grupo de WhatsApp do MC Charles. Joguei no grupo lá pra ver o que o pessoal achava, o pessoal gostou. Aí começou a compartilhar os vídeos, o vídeo. E aí, quando eu fui ver, já estavam me marcando nas redes sociais. Várias páginas, o pessoal me mandando mensagem. Olha, marcaram numa página tal. E aí eu só tenho a agradecer. A repercussão foi muito boa. Eu queria agradecer o Emerson e todas as páginas que postaram o meu vídeo. Mandar um recado aqui pra galera. Galera, vamos renovar, hein? O Vasco não precisa de nós. Valeu! Saudações, vascaínas! Valeu, Jorge! Saudações, vascaínas! E claro, a gente vai fechar esse Bom Dia Gigante com esse vídeo que viralizou em toda a internet do Jorge e Thiago tocando o hino do Vasco com o Cavaquinho. Ficou muito bacana! E eu peço pra você, hoje à noite, no nosso Ave News, o Flávio Dias vem trazendo informações recheadas e olha, uma notícia importantíssima que todo vascaíno quer muito saber e é uma notícia muito boa. Fique ligado no nosso Ave News hoje à noite com o Flávio Dias. Uma boa terça-feira pra vocês. Lavem as mãos e se cuide porque estamos na área e o futebol tá voltando. Valeu, galera! tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Atenção, vascaínos! Ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca!